Parte 2 ela fica em Mi, Sol com Sexta, aqui usa o Sol normal, depois o Mi, Sol, na quarta vez entra um Sol e o Lá, vai ser isso aqui, agora vai entrar na parte diferente, agora vai para a parte final, no final é Sol e Lá, tríades mesmo, não é mais, precisa voltar a parte 1 e fica sempre nessa, parte 1 e essa ordem do refrão, isso aí.